Nosso Deus é Poderoso Ele faz cair por terra Deus peleja por seu povo Destruindo todo o mal Faz cair toda a muralha Ele é calmo temporal Ele esfria a fornalha Fecha a boca dos leões Se travarmos a batalha Faz os fortes campeões Nosso Deus é Poderoso Ele é varão de guerra O inimigo se levanta Ele faz cair por terra Nosso Deus é Poderoso Ele é varão de guerra O inimigo se levanta Ele faz cair por terra Seu gigante se levanta Faz cair morto no chão Nosso Deus ninguém afronta Não se zomba dele não O faraó foi derrotado E seu exército morreu Jezabel foi destruída E todos os profetas seus Nosso Deus é Poderoso Ele é poderoso Ele é varão de guerra O inimigo se levanta Ele faz cair por terra Nosso Deus é Poderoso Ele é varão de guerra O inimigo se levanta Ele faz cair por terra Nosso Deus é Poderoso Se o gigante se levanta Se o gigante se levanta Faz cair morto no chão Nosso Deus ninguém afronta Não se zomba dele não O faraó foi derrotado Seu exército morreu Jezabel foi destruída E todos os profetas seus Nosso Deus é Poderoso Ele é varão de guerra O inimigo se levanta Ele faz cair por terra Nosso Deus é Poderoso Ele é varão de guerra O inimigo se levanta Ele faz cair por terra Nosso Deus é poderoso, ele é farol de guerra O inimigo se levanta, ele faz cair por terra Nosso Deus é poderoso, ele é farol de guerra O inimigo se levanta, ele faz cair por terra